Música Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter dois minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Música Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma espuma. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente tá falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Por que eu não gosto de falar essas coisas? Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado. Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para a pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso para ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E para você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que as pessoas é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola, já. Já. Essa pessoa estava sentada. Num banco. Chegaram para ela. Dizendo. Tu é negra. Tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Ninguém nasce racista. 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 O que é isso?